É o peixinho Ah, sabe o que? É o camarão? É Acabado de perguntar de você É? Ó, esse aqui que é meu irmão Esse é o bicho Tudo bem? Oi, bicho Oi, bicho Ah, tudo bem? Quando você vê aquela era de pequenininha Olha aí, tá ficando a cara da mãe Ah, olha Ih, isso tá velho Ô, Madreza, que legal Olha Põe aí, põe aí O que é que entrou lá? Camarão pra pescar É É É É Esse aqui vai sair lá É Quer fazer um vídeo no meu peixe, Zola? Não tem capa, não Não capa, não É coisa que tem Não, limpeu A traíra come tudo O quê? Esse tipo de peixe Que legal, viu? Tá vendo? Tá vendo? Já com o meu peixe daqui? Vou pegar um pouquinho daquele negócio que você comeu lá e trazer pra rango perguntar aqui O quê? Aquela fechinha lá que você comeu Ah, é Parece isso aqui, né? Mas não é não Grumichama 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 Você pode grumichama? Não É nativo dessa mata É nativo dessa mata Nossa Muita Issa Obrigado.